O governo espanhol deve aprovar na sexta-feira o Orçamento Geral do País para 2012 e, ao que tudo indica, será extremamente austero. O anúncio vai ser acompanhado com atenção pelos ministros de finanças dos 17 países da Eurozona, que se reunirão também na sexta-feira em Copenhague. A Espanha vai apresentar um orçamento para conter o déficit público em 5,3%. Mas as economias não são estáticas e estas decisões vão causar impacto e aprofundar a recessão mais do que o esperado. Se este for o caso, as metas de investimento financeiros não serão alcançadas e o déficit vai transbordar. Sob a expectativa das novas medidas, o país foi sacudido por uma greve geral nesta quinta-feira. Desde o início da crise mundial em 2008 e do estouro da bolha imobiliária espanhola, um setor que foi motor da economia do país durante mais de uma década, a Espanha apresentou um crescimento apático e um contínuo aumento do desemprego.